Sabe aquele caô de... Olha só, não tem uma alma viva no cinema. Depois que eu brigar a passar filme nacional, ficou desse jeito. Essa merda... Ah... Deixa eu trabalhar que eu ganho muito mais. Capitão, só confirmando, é 12 por 8? Eu já pedi pra eu parar de zoar meu piolim. Não, tô falando a minha escala de serviço. Idiota. Jesus, você vai me matar! Tô entendendo nada que você tá falando. Três quilos de carne dá pra vir te comer? Entende. Tá achado o guincho? Batino? Guincho? Pingo? Ah, tá. Peraí, eu cozinho com a linguiça dentro? Vou ter que te passar a receita de novo. Placa do Volkswagen Polo, confia pra mim? É, é, depois que a França. Evita passar na rua de baixo, tá cheio de ladrão lá, viu? E por que você não vai fazer patrulha lá então? Peraí, o maior perigozão lá. Onde é que eu vou achar o ono branco da Claro com a escada em cima? Copom, não achei registro do ono branco da Claro. Ok, positivo operante. Pode prender mesmo assim. É porque a internet é muito ruim. Quer apê? Ah, tá. Tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Eu vi uma pesquisa que aqui é a quinta cidade mais perigosa do país. Eu vou pedir para me mandar lá para o interior. Toma cuidado aí, ver menina. Você que anda guixando esses carros... Fica tranquila que eu sei me cuidar. Policial com medo de violência. É a mesma coisa que padre com medo de coroinha. Não está perdido. Ômega CD, branco, rebaixadão. Positiva! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ah, eu sou funcionário público, minha filha Ah, vai? Ah, trabalhar Você é um exemplo pra sociedade E aí, Lou, como é que foi o trampo hoje, menina? Trabalhei demais, tô cansada Tá precisando ir pra casa, tomar um banho, tirar essa roupa O que você acha, hein? Desculpa recusar aí, mas... Eu nasci de cesariana que é pra não passar nem perto Quem que é essa baranga que você tá conversando, hein? Só se... Calma, bebida, não fique brava Bom, bom descanso pra vocês Eu vou chamar um ontem Só, garota É, o Neymar falou pra continuar jogando esse jogo no Bet Que vai ficar milionário É, eu acredito nisso, hein? Tem gente que não gosta muito de trocar ideia no Uber É, eu sou dessas que não gosta muito de falar, né? É, pois é, porque a pessoa fica conversando Só conversa, conversa e não deixa a pessoa sossegada, né? É, ainda mais sempre que eu tô voltando uma noite inteira de trampo, né? É, eu acho isso mesmo Por isso que a gente tem que manter o respeito Que as pessoas ficam quietas Deixam a pessoa tranquila É, pois é, então... Melhor você não parar, né? Pois é, eu acho também Eu acho que quanto mais quieto, melhor Por isso que a gente tem que manter o respeito Que as pessoas ficam quietas Deixam a pessoa tranquila Um banho bem gostoso agora E cama Lava, lava, lava Esprega, esprega, esprega Hum! Cheirinho de limão Lava, lava, lava Esprega, esprega, esprega Hum! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau